O que aconteceu? Paulinha! Paulinha, o que aconteceu? Paulinha! Paulinha! Ai! Eu li tudo o que podia a respeito e descobri que só existe uma matéria. Qualquer maneira de saber com certeza se esse filho é teu ou não. Fazendo um teste de DNA. Vamos embora, vamos embora. Senta aí, senta aí, porque não é assim não. Paulinha tem que concordar. Ela vai ter que colher material para análise. Ela não vai topar. Ela vai ficar injuriada, achando que estou desconfiado dela. É, compadre. Dessa vez o mocotózinho aqui dançou. De qualquer forma, mocotó, eu descobri também que mesmo que você seja pai dessa criança, você não é obrigado a casar. Não? Não, não. Eu vi a ficha da Paulinha e ela tem 21 anos. Ou seja, ela é maior de idade. Provavelmente não era mais virgem. Nesse caso, a lei só abriga você assumir a paternidade. Mas... Isso não é muito importante também, Erickles. Porque, para o general, o que importa é a lei dele. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para saber que se esse filho é ou não é meu. A única saída é o teste de DNA. Se eu fizer o teste de DNA, eu vou ter certeza. Você é meu ou não? Vai ter certeza absoluta. Mas... E se não for? Mocotó, se não for, é de outro cara. Você se livra dessa numa boa. Numa boa? Você está maluco, rapaz? Hein? Como é que você quer que eu deixe vazar para a academia inteira que o garanhão aqui não deu no couro? Não deu no couro? É. Mocotó, você disse que estava de porre, apagou. O que isso tem de mais? O que isso tem de mais? O que isso tem de mais? Tem muita coisa. Hein? Se esse filho não é meu, significa que a Paulinha me colocou uma touca de bode e um chapéu de touro. Dá para entender isso? Não. Sinceramente, eu não estou entendendo nada. Você prefere assumir um casamento que pode acabar com a sua vida do que dizer a verdade? Mas a verdade não é tão simples assim, não. Aqui. A minha fama de infalível já percorreu todo o território da Barra da Tijuca, entendeu? É buchicho corrente de todos os pontos que o Mocotózinho aqui não nega fogo nem pra jaburô, é? Agora, imagina. Imagina quando souberem que eu fui para a cama com um Boeing 747 que nem a Paulinha e na hora eu andei no couro. E aí vão falar que eu sou o quê? Mocotó, o que está em jogo é muito mais importante do que a tua fama de garanhão. Nada é mais importante que a minha fama de garanhão, tá bom? Nada, nada. Eu prefiro mudar de país, de planeta, de tudo. Prefiro até casar. Mas a minha fama de garanhão é o que importa, tá bom? Ah, sabe de nada. Mocotó, vem cá. Vem cá, Mocotó! Mocotó, deixa que você cabeçadura, cara. Você vai estragar a sua vida e é de outras pessoas só por causa de um preconceito bombo. Preconceito bombo, escambarro. O que está em jogo é a minha fama de garanhão, a minha honra, a minha dignidade. Mocotó, você está falando igual um general agora, cara. Mocotó! A Paulinha desmaiou no vestiário. Desmaiou? Médica! Polinho, meu amor, o que que o homem fala pra mim, hein? Você está melhor? Oi, neném, como é que está o neném? Fala! Calma, Mocotó, uma pergunta de cada vez. A Paulinha agora já está bem. O que que ela teve? Um desmaio de fraqueza por causa desse regime maluco que ela resolveu fazer. Mas o que que é isso? Regime grávida, meu amor? Não, não, mas eu não vou fazer mais, eu juro. Não vou prejudicar o nosso filho, né? Ai, como é que está o neném? Tá, tá tudo bem. Você pode ficar tranquilo, Mocotó. Sabia. Filinho de Mocotózinha é sangue bom. Daqui a seis meses vai estar pulando que nem um cabrito no meu colo. Seis meses não, Mocotó. Eu acho que você vai ter que esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque a gravidez da Paulinha tem pouco mais de um mês. Um mês? Tchau. 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 Tchau.